Hoje aqui ó, está perfume, perfume ou falta de perfume, sei lá. Chega um minuto e cinco aqui com as informações do jornalismo e tem mais futuro. Boa tarde. Oi Fernandinha, boa tarde. Boa tarde a você que está nos acompanhando. O assunto do Com Você é perfume mau cheiro. O assunto do minuto e cinco é chuva e vacina. Você percebeu né Fernandinha, não sei se antes de você vir aqui para o estúdio já estava chovendo, mas está chovendo muito agora. O IMED soltou um alerta, é que 13 cidades da Paraíba receberam um alerta amarelo, sinalizando o perigo potencial de acumulado de chuva. O aviso começou hoje às 9 horas da manhã e segue até amanhã também às 9 horas. Anota aí os municípios que vão ter chuva de hoje para amanhã. Aliandra, Bahia da Traição, Bahia, Caporã, Cabedelo, Conde, João Pessoa, Lucena, Marcação, Pedras de Fogo, Pitimbu, Rio Tinto e Santa Rita. O IMED também revelou ainda que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. Mas não vamos vacilar né, vamos ter muito cuidado, principalmente no trânsito aí, porque a gente sabe que nessa chuva a pista fica molhada e é um perigo, então vamos tomar cuidado. E agora o assunto que a gente gosta que é vacinação, vamos atualizar, tá bom? Está previsto para chegar mais de 71 mil doses entre hoje e amanhã. Inclusive, hoje aí por volta do meio dia já chegaram doses, tá bom? Os imunizantes que vão chegar é da Pfizer e Coronavac. O imunizante que chegou hoje à tarde foi Coronavac e amanhã da Pfizer. E mais de 46% da população do estado já está imunizada com pelo menos aí a primeira dose. É um bom número né? Vão aumentar mais? Agora deixa eu atualizar para vocês como estão as idades disponíveis aqui pela cidade, pela região metropolitana de João Pessoa. Aqui em João Pessoa segue a vacinação 28 mais, só que por enquanto só está sendo disponibilizada a segunda dose, pelo simples motivo, esperando chegar a vacina. Em Santa Rita está 27 anos ou mais ainda, no Conde está 30 anos mais, em Bahia 28 e a novidade hoje foi Cabedelo, que já está com 24 anos ou mais. Ou seja, Fernandinha, está descendo a idade, está chegando vacina, vai dar certo. Está mais perto que longe para vocês. Está mais perto que longe. Eu acredito, estou na expectativa que até o fim da semana ou começo da semana que vem eu me vacine, porque está chegando novas doses né? Lembrando que essas doses que chegaram, vão chegar hoje né? Chegaram hoje e amanhã é para todo o estado. Ou seja, vão ser distribuídas para todos os municípios. Então quem sabe aí, final da semana eu já esteja vacinada. Quem sabe, não é o presentão do fim de semana. Olha a boa. Estamos na torcida, o cheiro viu para você. Portal T5, a informação no seu tempo. Vem cá, como sabe.